Pesas que eu acreditava fielmente quando era criança. Eu começo. Eu acreditava que o mundo era todo preto e branco e só depois ele ganhou conta. Caramba! E eu que pensava que nós estávamos vivendo em uma simulação criada por inteligências extraterrestres, como arcontes ou reptilianos, somente para servir de gado para eles no nível energético, num processo reencarnatório sem fim, como se fosse uma prisão na roda de samsara, porque eles absorvem a nossa energia quando nós sofremos. Por isso que acontecem muitos problemas aqui na Terra e a gente não consegue sair daqui da Terra e ir para outros orbes, porque eles manipulam o governo oculto e tudo o que você conhece. Religião, que influencia na nossa vida e também sistema econômico, eles têm pessoas que comandam por debaixo do pano. E a nossa vida, na verdade, tudo o que a gente conhece como verdade, religião, ciência, política, amor, é tudo baseado numa ilusão que, na verdade, isso aí não existe, como se fosse um programa feito no computador só para ele se alimentar e dar a gente. Eu acho que deve ser mentira isso aí.